Oi gente, está eu aqui de novo com vocês, hoje é segunda-feira, 10h36 da manhã e vamos dar continuidade aos trabalhos, que tá cheio de coisa pra fazer, cheio de novidades, né? Então, vamos continuar e eu queria agradecer a vocês que me acompanham e não poderia deixar de dar o recadinho pra vocês, que vocês cliquem nesse link aqui embaixo pra me dar like, não esqueçam de comentar se vocês estão gostando ou não dos meus vídeos, viu? Vamos continuar, gente! Então, aqui eu tenho duas cadernetas pra fazer reforma, tenho uma nova e vou fazer uns post-its pra dar de brinde pra essa daqui, perdão, essa daqui que me deixou a caderneta pra reforma, né? Ela quer duas, ela quer a reforma e quer uma nova, aí eu fiz um post-itsinho, dois, na verdade, pra dar ela de brinde. Então, as capas já tá aqui laminadas e tá pronta pra... e aqui embaixo tem umas fotos polaroides pra me fazer, enantada. Aí eu fiz a capa dessa daqui, gente, pra vocês verem como são flores, e saiu enrugada, tá vendo? Não deu certo, eu fiz duas vezes, fiz essa e fiz essa daqui, só que essa aqui na pontinha, se vocês verem, ela tá enrugada. Aí eu não poderia entregar pra uma cliente um trabalho desse jeito, aí eu fui e refiz a capa, já tá até aqui. Tá laminada e eu já cortei, porque como eu não tenho aquelas réguas de esquadro e tudo, eu já faço medida no computador, então eu já deixo as margens que eu tenho que cortar, as medidas, tá vendo? Aí eu já corto logo pra deixar no tamanho, porque eu não tenho as réguas ainda, mas eu vou comprar, vou providenciar pra ver se eu me adapto. Porque eu não sou muito adapta a material, não, sou meia grosseira. Eu não tenho muita paciência, aí eu já deixo, entendeu? Aí fica assim. Eu faço só colocar na capa. Eu acho bem mais fácil. Não sei se é porque eu já me acostumei a trabalhar assim, aí também tenho balinhas pra fazer, pra entregar. Tem um, tem um, tem um, é, essa daqui também, um centro dessa pra me fazer, desse, do outubro rosa. E também fiz essas balinhas aqui pra dar de mimo pra minhas clientes. Agora acompanhando aqui o outubro rosa, né? Aí eu fiz. Ó, gente, o tanto de coisa de material que eu perdi, por conta que essa aqui não deu certo. Que eu não gostei da cor, ó. Não tava ficando a cor que a cliente queria. Eu não sei porquê, ó. No celular aparece a cor, mas se eu botar perto do que eu quero, vocês vão ver a diferença. Ó. Olha a diferença. Eu queria, eu quero essa cor e saiu essa. Aí eu acabei cancelando. Que foi essa daqui. Ficou ótimo, ó. Isso aqui, gente, não foi eu que fiz. Isso foi uma cliente que já mandou a inspiração do jeito que ela queria. Aí eu fiz do jeito que ela quis. Então, vamos dar continuidade. Continua vindo comigo. Então, gente, agora eu vou laminar aquela capinha que ficou faltando uma laminar. Que é essa daqui. Eu ainda tenho um traumazinho de usar a laminadora. A minha laminadora é essa da Masile. Porque até então eu fazia no papel contato. Fazia a frio. Tô apanhando um pouco, como todo mundo sabe, né? Eu comprei agora. Mas, vamos lá. Vou mostrar o jeito que eu arranjei de ver se eu conseguia laminar melhor. Ó. O jeito que eu arranjei de laminar foi assim. Eu vou ver se vai dar certo. Eu gravando aí pra vocês. Que isso acontece. Quem sabe faz ao vivo, né? Quase ao vivo, né? Aí eu vou tentar encaixar aqui pra ver se vai dar certo. A laminadora já tá ligada. Enrolei um pouquinho aqui com o papel. Aí eu coloco aqui. Tempo de me queimar. Ah, vai enrugar. Não vai prestar. Tô vendo. Droga. Não disse que ia enrugar? Droga. Não coloquei direito a do papel. Vou enrugando. Oremos. Quem souber um jeito melhor e puder me ensinar. Pode desistir já dessa laminadora. Fazer ar frio mesmo. Olha isso. Não gostei. Ficou feio. Aqui no finalzinho da noite. Já são nove. Nove e três. Nove e três. Da noite. E eu tô terminando as caixas cartonadas. Eu tô quase terminando. Falta só. Tem essas duas e falta a tampa dessa. E falta colar a tampa e colocar a logo aqui em cima. Pra poder entregar amanhã pra essa cliente. Se Deus quiser amanhã eu estarei entregando essa caixa. E recebi mais uma caderneta. E recebi mais um pedido de balinha. Então continua aí. Terminei as caixas. Graças a Deus. Aqui. As caixas tudo terminadas. São três caixas dessa. Todas as três terminadas. Tudo é o mesmo modelo. Como sempre é uma visão de impressão, né? Porque não chegou na cor que eu queria. Bye, bye. Até amanhã. Eu não apareci aqui ainda no ateliê. São quatro horas da tarde. Deixei hoje pra limpar a minha casa. Porque tava uma bagunça. Uma zona. Então agora eu cheguei na parte do ateliê. E vou limpar o ateliê. Olha como tá a situação. O meu cantinho tá um cantinho da bagunça. Olha isso. E quando eu tô varrendo, eu tô cortando as coisas, eu jogo tudo no chão. Então eu tenho esse xerchinho de lixo aqui, mas não serve de nada. Porque ele é bem pequenininho. Olha o tanto de material que foi perdido ontem, gente. Olha isso. Porque eu não sei usar a bedita laminadora. Ai, que ódio. Mas vou aprender. Mas o que importa é o resultado do que fica depois, né? Que é esse resultado que a gente procura, né? Nessas caixinhas que eu mostrei ontem pra vocês. Foram essas caixinhas que eu fiz e o resultado ficou daquele jeito da... Na laminadora. Eu até tirei o suporte. Porque disseram que é melhor quando tira pra poder ver o que é que tá fazendo. Mas, de qualquer maneira, eu vou comprar o suporte. É o jeito. Pra ver se me ajuda. Porque tá dando ibope, não. Tá ficando horrível. Olha isso. Tudo bagunçado. Só Jesus na causa. Mas vamos lá limpar. Daqui a pouco eu mostro. Bem limpinho pra vocês. Olha, gente. Tudo limpinho. Olha só a paz de espírito. Assim, tá maquiado, né? Tá maquiado porque eu ainda vou terminar de limpar o resto. Porque tem umas baguncinhas extras. Tipo, essa caixa aqui eu vou ter que dar uma ajeitada. Aqueles nichos ali eu vou ter que dar uma ajeitada nele. Olha meus quadrinhos. Tá faltando uma foto ali. Mas eu e meu marido ainda tão pensando o que é que a gente vai colocar. A gente não sabe ainda. E tem esse armário aqui que é o armário da bagunça mesmo. Que eu não sei como é que eu dou um jeito nesse armário. E esse outro bem aqui que eu coloco os papéis que eu tô usando. Que também tem que dar uma ajeitada. Mas olha, gente. Mesmo assim. Mesmo maquiado. Já dá uma paz. Me diga se não dá uma paz. Ai, meu Deus do céu. E eu tô tomando aqui meu... Meu cafezinho. Olha. Sucesso te espera. Oh, glória a Deus. Eu recebo, Jesus. Eita. Vamos continuar, né? Porque eu tô passando um orçamento aqui pra um cliente. De um livro de bebê. Tô esperando ela me dar um retorno. Ó, gente. Minha Alexia. Alexia aí, ó. Cinco e meia. O horário. Repaginando. Esse meu quadrozinho que eu fiz com as minhas fotos. As fotozinhas do meu marido. Meu filho. Meu bebezinho ali dentro de uma panela. E aqui o meu sogro amado. Que Deus levou. Que amo muito. A minha sogra também que eu amo. E meu filho mais novo, Daniel. E o meu mais velho, Israel. Olha aqui. Meu quadrozinho que eu coloquei o nome da minha empresa. Tio Elmimos. Amor. Gratidão. Obrigado, Deus. Ai, gente. Eu tô aqui que eu laminei aquelas folhas. Lá que saiu tudo errado. Aí, eu acho que eu não fiz a medida direito da caderneta de vacina e ficou assim. Com essas portinhas brancas. E eu já tinha feito duas. Só que uma verde. E a outra... E a outra com esse azul. A laminação ficou perfeita. Mas, sabendo eu que se ficasse desse jeito, ia ficar feio. Aí, o que foi que eu fiz? Eu fiz outra. De novo. Porque eu não gosto de entregar um trabalho assim, feio, mal feito. Olha que coisa feia. Aí, eu pensando que ia passar aqui, dessa dobra. Mas, não passou. Então, aí, eu fiz de novo. Pra entregar um trabalho feio, né? Aí, essa aqui eu já... Já laminei, ó. Olha a diferença, gente. Se eu tivesse feito com esse daqui, ele ia ficar a mesma coisa. Não ia ficar perfeito, ó. Ia ficar branco também. Não ia ficar bom. Não sei se dá pra vocês verem. Tá vendo? E olha esse aqui, como ficou perfeito o acabamento. Eu gostei mais. Ainda falta botar a guarda ainda. Mas, é assim. Perdi um monte de papel. Um monte, um monte, um monte mesmo. Porque eu não sei me mexer ainda na laminadora. Se vocês tiverem alguma dica de como se usa a laminadora, vocês colocam aí nos comentários. Que vai me ajudar bastante, eu tenho certeza. E aí, eu vou tirar aqui, ver se eu aproveito essa... Essa... Esse papel aqui, né? Pra me fazer outro. E vamos lá, seguindo, né? Gente, vou terminar esse vídeo por aqui. Mas, tem muita coisa ainda pra fazer. Continue me assistindo. Queria agradecer também uma pessoa maravilhosa. Que me recomendou nos vídeos dela. Lá no canal dela, a Edilene. Eu vou deixar ela aqui. Abaixo, nos comentários, na descrição. Vou deixar o canal dela pra vocês irem lá. Dar uma olhadinha nela. Pra vocês verem essa pessoa maravilhosa. De uma calma extrema. Queria ter a calma da Edilene. Ah, chega da... Os vídeos dela são uma paz. E ela também faz vídeo de rotina. Assim como eu, né? Queria agradecer também aos novos inscritos. Que chegaram aqui no canal. Que agora já somos 200, né? Pra vocês parecem pouco. Mas, pra mim, é uma vitória muito grande. Porque eu não imaginava que eu ia ter pelo menos 200 no meu canal. Mas, graças a Deus, com a ajuda de você... Com a ajuda de Deus e de vocês. O foguete tá subindo. Então, continue conseguindo. Não deixe de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Beijo! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.